O professor Eliseu Cristaldo vem dando cursos da língua guarani desde 2004 em Dourados. Os cursos eram realizados lá na Casa Paraguaia. Devido à pandemia, ele vai realizar este ano um curso online. Nós vamos conversar com o Eliseu para falar um pouquinho, Eliseu, natural, fazer um curso online devido à procura. Sim, Antônio Carlos, eu percebi que tinha muita gente interessada fora do estado, de outros estados, com o curso da língua guarani, e eu sempre dei aula presencial. E devido à pandemia, essa situação que surge de uma forma inesperada, então eu, para atender esse público e também o público aqui do nosso estado, da nossa cidade, eu estou abrindo um novo curso, mas de forma online. Então, nós estamos a abrir a inscrição dia 21, sexta-feira passada, 21 de agosto. Se encerra agora dia 31 de agosto, e já tem gente inscrito já, várias pessoas já se inscreveram e tal. E a gente ir soltando esse curso, vir online, que eu acho que é muito interessante para o conhecimento da língua guarani. Eu sempre tive essa vontade, como eu tenho conhecimento, estudei a língua guarani, sou falante da língua guarani, do espanhol. E esse conhecimento que eu tenho, eu queria passar também para outras pessoas. Tendo em vista, Antônio Carlos, que aqui na nossa região, Dourados, concentra a maior população indígena guarani do Brasil. E, além disso, nós temos aqui a fronteira, que está a pouco menos de 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros do nosso. E os descendentes paraguaios estão aqui, alunos universitários que querem fazer pesquisa com os indígenas, estudantes de antropologia. Então, para atender esse público, a gente está abrindo esse curso de forma online. Qual que é a expectativa de inscrições, Eliseu? Olha, das melhores possíveis, porque eu tenho recebido muitas ligações, mensagens via e-mail, que o pessoal tem interesse, quer conhecer a estrutura da língua guarani, que é muito interessante. Eu acho que, então, dessa forma, a gente vai atender esse público e a gente está à disposição para poder passar essas informações para as pessoas. O curso básico, porque eu sei que lá em Assunção eu estudei lá, lá tem mestrado, até doutorado na língua guarani. Então, mas a gente tem essa base para poder dar um curso básico bem caprichado para o pessoal. É muito difícil ou não? Olha, toda língua estrangeira, digamos assim, é bem complicado, mas que não é impossível. E a língua guarani tem uma particularidade, porque ela tem as suas variações, que a gente chama assim, as vogais são vogais gutural e a pronúncia é diferente, mas isso, através do curso, a gente está passando essa informação para os alunos para que possam aprender a falar a língua guarani. Quem quiser participar, como é que faz? Quais os canais para entrar em contato com você? Então, a princípio, já tem um link, tem um link que a pessoa pode acessar, mas seria assim, entrando em contato comigo pelo telefone, não sei se posso passar aqui, então o telefone meu, e a gente passa o link pelo WhatsApp, ou até mesmo por e-mail, mas seria mais fácil pelo WhatsApp, que é 99952-2313, esse é o meu telefone, e aí a gente, pessoal, manda um alô, quem for participar do curso, eu passo o link e ali tem todas as informações. A inscrição já foi aberta dia 21, encerra dia 31, agora é de agosto, né? E aí, a proposta é dia 3, já começar as aulas. Você tem noção de quantas pessoas já passaram por esse tempo todo de cursos, Eliseu? Bastante, aqui em Dourados, bastante, inclusive, ano passado eu tive vários professores que são indígenas, que dão aula na aldeia e serve para eles com um embasamento muito bom, que a gente percebe isso, de material didático, para poder trabalhar, esses professores poderam trabalhar com os alunos na aldeia também, né? Além disso, tem muitos paraguaios, descendentes de paraguaios, que os pais são paraguaios falantes da língua guarani, mas não tiveram a oportunidade de passar para os seus filhos, né? E a gente sabe que aqui na nossa região, antigamente, falar guarani era muito complicado assim, não, vai estragar o português, né? Você não pode falar o guarani, misturar as línguas, vai te atrapalhar no estudo, e nada disso, né? A gente sabe que o conhecimento, quando mais a gente aprende e vai arrecadando conhecimento, isso valoriza a pessoa, valoriza o conhecimento, e isso é muito bom. Legenda Adriana Zanotto